A gente vai falar a respeito de laser vaginal. Oi, 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 minha gente! Hoje eu tô aqui de... Não sou o Jean Grey, apesar de ser ruiva, mas hoje eu tô aqui de... Scott. Scott! Ai, que horror. Qual que é a diferença do laser, Katia? Quando é que eu uso o laser? Pra que que serve o laser? O laser substitui o pompoarismo. Se eu fizer pompoarismo, eu não preciso mais usar o laser. Como que é essa confusão? Então aguenta, que hoje a gente vai falar de tudo isso. Então, pra começar, a gente precisa entender o que que é um laser vaginal. Não é o ciclopezinho assim, na sua xerolaininha, não, minha filha. Fica tranquila aí. O laser é uma terapia super moderna na medicina, e quando a gente fala de super moderna, é algo que tem menos de 10 anos que tá sendo aplicado aí. No Brasil, as primeiras aplicações foram feitas em 2012, 2013, aí, ou seja, algo que tem menos de 10 anos. E que tá sendo muito utilizado e que tem crescido bastante, por quê? Por conta da eficiência, por conta dos benefícios que ele traz, por conta da rapidez que ele traz aí, na vista dos resultados. E o laser vaginal, a galera da estética, né? Quando vai chegando assim na minha idade, que a gente vai puxando uns botox, uns fios, pranchimento, uns trem pra cara não cair, com a xerolaininha do mesmo jeito. Vai fazer a aplicação do laser vaginal, pra quê? Estimulação de colágeno. Porque sim, amor, nós temos colágeno em todas as células do nosso corpite. No cabelo, na unha, na pele, na xerolaine também tem colágeno. E todas as vezes que o colágeno dá tchau, as mochibas aparecem. E a xerolaine, ela não está isenta de sofrer os impactos da ausência do colágeno, da ausência do estrógeno aí no nosso corpite. Então, uma das principais indicações do laser, realmente, é para as mulheres menopausadas, as mulheres pós-menopausos. Por quê? E devido ao intenso ressecamento vaginal. E nesses casos, o que o laser faz? Ele vai fazer um rejuvenescimento. Mas presta atenção, não é um rejuvenescimento estético. Tem essa função? Também tem essa função. Mas essa é pra outro vídeo, é pra outro dia, é pra outro momento. Hoje eu estou falando de função. E por que a gente fala de rejuvenescimento ali interticial? Interticial é do tecido. Quando o colágeno vai embora, quando o estrogênio vai embora, a musculatura vai ficando mais fina, a parede vai ficando mais fina, vai ficando mais ressecada. Na hora de ter uma relação sexual, vai doer. Essa mulher não tem mais lubrificação. A parede vaginal vai ficando tão fininha que às vezes, na penetração, pode machucar, pode incomodar, pode ferir aquela pele e causar ali um machucadinho de superfície. As infecções vaginais também aumentam bastante. Tanto infecções urinárias, quanto infecções vaginais. Porque a pele, o tecido vaginal, ele não tem mais vitalidade. Então, quando aplica o laser, o laser ele dá um bum! Ele dá uma turbinada no colágeno. Ele dá uma rejuvenescida no tecido. Então, esse tecido, que estava ali, desértico, fininho, ele vai ficar um tecido altamente vascularizado. E, com isso, consegue voltar a produzir a parte de colágeno, melhorar ali o tônus muscular da região. Porque não só a pele, mas a musculatura, ela fica mais tonificada. É como se ela tivesse molinha e ela botou aqueles body shape na barriga, assim, sabe? E fica fazendo aqueles body shape, assim, instantâneo ali. Quantas sessões de laser são indicadas aí? Depende muito do caso. Quem vai fazer a avaliação realmente é o ginecologista, porque é o ginecologista quem faz aí a aplicação. O único profissional que pode fazer a aplicação do laser. Até então, porque essas coisas estão sempre mudando, por enquanto, são os ginecologistas. Laser vaginal de introdução, quem faz é o ginecologista. O dermatologista pode fazer o laser na parte externa. Na parte interna, quem pode fazer aí são os ginecos. Então, é o seu ginecologista quem vai fazer a avaliação aí do seu período da menopausa pra te dizer quantas sessões serão. Geralmente, são de duas a três sessões indicadas aí, uma vez por mês. O tempo de uma sessão dura de 10 a 20 minutos. É uma sessão indolor, mas mesmo assim, eles passam uma pomadinha anestésica dentro do canal vaginal e faz a aplicação do laser. Outro momento importante que pode ser utilizado o laser são nas mulheres quando elas estão amamentando num momento aí pós-parto, porque os hormônios dão aquela despencada e essa mulher não pode usar hormônio, né? Então, não pode usar hormônio vioral, não pode usar hormônio injetável, não pode usar hormônio de pomadinha e a musculatura vaginal tá muito ressecada, tá muito dolorida ali naquele momento da relação. Então, o laser, nesse momento, também ajuda bastante. E aí, o laser é uma alternativa também aí, mais uma vez, na menopausa, pras mulheres que não podem fazer terapia hormonal. Por exemplo, mulheres que têm algum problema de tireoide, problema de câncer de mama, qualquer outro tipo de câncer aí que essa mulher tenha, que seja um câncer, hormônio estimulante, hormônio dependente ali, que essa mulher não pode fazer uso de hormônio de jeito nenhum. Então, o laser, nesses casos aí, é fundamental. Ele traz resultados aí imediatos, inclusive. Geralmente, após a primeira sessão, a paciente, ela já consegue perceber aí, cerca de 80% das pacientes já apresentam uma melhora significativa aí na parte da lubrificação, do ressecamento. Então, tudo isso já dá pra perceber logo após a primeira sessão. Mas tem casos que serão necessárias duas sessões, casos que serão necessários aí, três sessões. Como eu falei, é o ginecologista quem vai fazer essa avaliação. Agora, uma coisa super interessante, e aí eu tenho vários amigos ginecologistas, e eles sempre fazem a mesma recomendação, o laser é algo temporário. Então, o laser, ele tem um prazo de validade. É igual o laser da cara, minha filha. A gente faz, daqui um ano, a gente tem que estar lá fazendo de novo. Na Xerolane, é do mesmo jeito. Esse laser que vai fazer essas duas ou três sessões, elas vão ter um período aí dessa produção desse colágeno por um tempo. Geralmente, esse tempo aí é de um ano. E aí, o que é o indicado, gente? Praticar os exercícios de pompoarismo juntamente com o laser faz o quê? Com que esse laser, ele aumente a vida útil dele. Então, ao invés de durar apenas um ano, ele pode durar cerca de um ano e meio, até dois anos, com a prática dos exercícios. Porque quando a gente pratica os exercícios do aperto e solto, os exercícios de pompoarismo, a gente já está ajudando a aumentar essa irrigação sanguínea. Qual a diferença que esse daqui ele vai ser um efeito imediato? Você fez a sessão, você aplicou o laser, você já tem resultado imediato. Aqui no pompoarismo, a gente tem que ir praticando os nossos exercícios, assim como qualquer outro exercício aí. E o efeito não é imediato, não é assim, ai, fiz o pompoarismo, hoje já sou pompoarista. Não, é um exercício. Então, a gente tem que ir praticando aquilo ali a vida toda. Mas não é assim, ai, vou levar cinco anos fazendo exercício. não é isso não, louca. Eu tenho aluna que com 15 dias de exercício aqui, ó, já tá subindo nas alturas das estrelas, já tá tendo resultados maravilhosos. Então, associar os dois é a melhor coisa que você pode fazer, principalmente nesses dois períodos. Tanto no pós-parto, quando não dá pra poder fazer aí, realmente, a utilização de nada hormonal, quanto na menopausa. Sempre associado aí, aos exercícios de pompoarismo. Kátia, ok, se os dois ajudam a melhorar a continência, melhorar a lubrificação vaginal, aí, por que que eu vou fazer o laser e o pompoarismo, ou por que que eu faço o pompoarismo e não o laser? Então, vamos lá. Qual que é a vantagem do laser? O laser, ele é imediato, gente. Você fez a sessão do laser, com uma semana ali, você já percebe ali, realmente, o aumento da lubrificação. Então, ele é bem imediato. O pompoarismo, não vai ser imediato, não vai ser no mesmo dia, ali que você vai ter essa percepção, não. Essa percepção, ela vai acontecendo ali com a prática de 15 dias, um mês de treino. Então, o pompoarismo, ele demora um pouquinho mais a ter esses resultados aqui. Agora, qual que é a vantagem do pompoarismo em relação ao laser? O pompoarismo, a gente vai fazer pra vida toda. Fato, meu amor, a gente vai ter que fazer porque é um exercício, é igual andar, é igual caminhar. A gente vai ter que fazer o exercício pra vida toda aqui, ok? E uma vez que você aprende o exercício, você não é mais dependente de ninguém, você já aprendeu o exercício, você vai e pratica ele todos os dias, 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, na sua casa, no carro, no trabalho, aonde você estiver, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. O laser não, você tem que marcar o horário, você tem que ir no gineco, você tem que voltar lá todos os anos pra poder fazer isso daí, porque você não foi lá, não renovou, a xereca resseca de novo. Aqui não, a gente tá praticando, a gente tá tendo os nossos resultados. E a grande diferença é em relação ao preço. Uma sessão de laser custa cerca de 1.500 a 2.000 reais. São necessárias aí cerca de duas a três sessões aqui por ano. E o valor do pomparismo? Uma vez que você aprende, você não precisa gastar com isso daqui. inclusive essa semana eu estou com uma semana de treinos gratuitos pra vocês. De grátis, não tem que marcar horário, é só você clicar aqui no link, assistir o vídeo, aprender o exercício e praticar os exercícios. Sim, aproveita que tá no ar a minha maratona do aperta e solta com sete dias de exercícios aí gratuitos pra vocês. Qual que é a outra vantagem em relação aí ao laser? É que com os exercícios de pomparismo, quando essa mulher, ela começa a praticar esses exercícios quando ela ainda não entrou na fase da menopausa, eu tenho diversas alunas que passam pelo período da menopausa sem a queixa do ressecamento vaginal. Porque essa musculatura ela está sempre treinada. É igual na dermato, né? Se a gente passasse os creminha e fizesse a ginástica facial, não tinha que fazer laser. É bem a verdade, é bem isso daí. E uma outra vantagem com relação ao pomparismo e ao laser, que eu vou puxar a minha sardinha aqui pro meu lado, que eu defendo mesmo, é que o pomparismo você aprendeu e não precisa parar de enhanhar pra poder praticar. Não! Muito pelo contrário, você enhanha, você pratica, você treina, aí você volta a enhanhar, você volta a praticar, aí você pratica enhanhando. O laser, não. Quando fizer o laser, tem que ficar uma semaninha ali de jejum, deixar a xerolaninha descansar, deixar a xerolaninha tranquila, bem dormindinho, porque você fez uma ablação, você fez uma agressão naquela pele. Então, essa pele, ela precisa cicatrizar antes de fazer os... Antes dela ser incomodada novamente, dela ser visitada novamente. Mas, são terapias, eu como fisioterapeuta, e aí falando de forma de terapêutica, são terapias complementares. Um não anula o outro. Então, no mundo ideal, eu acredito que a gente praticando os exercícios, a gente vai mantendo aí a nossa saúde vaginal, e se porventura acontecer de algum momento, faltar, fere essa questão mesmo da lubrificação, não puder fazer uma reposição hormonal, use mão da tecnologia que a gente tem hoje em dia, marque sim a sua seção aí do seu laser pra você ter colágeno, pra você trabalhar com essa elastina, pra você ter a sua lubrificação aí de volta, ter essa musculatura, esse tônus muscular aí, recalchutado, digamos assim, é uma recalchutagem ali daquele tônus muscular. Se você não tem aqui a disciplina de fazer os exercícios, então vai lá, faz o laser, porque ele vai te dar um up, ele vai te dar um turbo, e aí você até ganha um gás pra poder dar continuidade nos seus exercícios. Mas são terapias complementares, uma não anula a outra de forma alguma, muito pelo contrário. Quando combinadas, elas andam de mãos dadas aí, ó, trazendo benefícios maravilhosos aí pra nossa saúde. Seria o laser vaginal um marcarinho de ouro da Cherubin? Boa! Mas aí o pomparismo seria quem? O mecânico? Então, se você ficou interessada na parte do laser vaginal, converse com o seu ginecologista. E se você ficou interessada aí na parte do pomparismo, pra manter esse laser aqui por muito mais tempo, ou até mesmo retardar o uso aqui desse laser quando ele tiver que acontecer praticando aqui os nossos exercícios de pomparismo, se inscreve na maratona aperta e solta que eu falei que ela tá no ar sete dias de exercícios aí pra vocês, hein? Link tá aqui abaixo. Mais um vídeo de esclarecimento aí pra vocês que quer que vocês não me pedem que eu não faço pra vocês, hein? Qual sugestão de tema que vocês querem que eu traga aqui no próximo vídeo? deixa aqui nos comentários que a gente vai criando conteúdo pra vocês. Beijo, meus amores e ó, aperta e solta na sua vida aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti